O 55, o 55, o 55 é mediólio, eu vou É trabalho e fé, dignidade, responsabilidade com dinheiro seu É o compromisso com nossa cidade, nosso povo sabe da verdade do que aconteceu Encontrou a casa bagunçada, ajustou as contas, não se intimidou A corrupção não fez morada, esse é Vitório, o prefeito em que você votou Já estou, 55 é mediólio, eu vou Já estou, digitando e confirmando, eu vou Várias obras por toda a cidade, o trabalho do bem não pode parar A responsabilidade é minha e sua, de votar 55, Vitório pra continuar Já estou, 55 é mediólio, eu vou Puxado estou, por amor me abertinho, eu vou Puxado estou, 55 é mediólio, eu vou Puxado estou, digitando e confirmando, eu vou Me que eu peguei nos meus Ah! Ah! Cê... Cê...